Olá pessoal que assiste aqui o canal Velhos Cartuchos, hoje eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu vou trazer um joguinho que é salvando a Disney galera, isso aí a Malévola capturou meus amigos eu joguei um pouco galera pra descobrir como que era, mas eu não fiz nada demais, só tirei a maldição do castelo e resgatei o pateta, mas tem outros amigos ainda, então vamos lá ler a mensagem que o Mickey tem pra gente Excelente, quanto mais fizermos, mais magia criaremos, disse o mágico, o mágico está todo feliz aqui galera porque ele quer salvar a Disney, vamos ver quem vai falar agora, a maldição bloqueou este portão, vamos desbloqueá-lo Tá, o mágico está falando pra eles ir, vamos lá, vamos desbloqueá-lo Ae, agora acho que a gente pode passar pra lá agora galera Que beleza, que legal Essa maldição vai acabar com toda a minha magia, posso sentir Tá, olha, ele está lá com a mão, toca aqui Olha galera, cancelar a maldição, tá, agora eu acho que essas são as próximas missões que eu vou fazer Complete missões e recolha magias, tá, remova as áreas amaldiçadas com magia E posicione novas atrações Ah, tipo circo assim, essas coisas Então, vamos lá né Olha, o Mickey tem alguma coisa O mágico disse Isso tudo está desenterrando mais magia Temos o suficiente para dar mais luz à escuridão? Vamos ver isso, disse o mago Trabalhe na sua magia Vamos trabalhar na magia Tem, custa 100 ponções galera aqui Pra construir mais magia Então vamos lá, enquanto aqui o tempinho está carregando Vão deixando o like aí, tá E deixem aquele comentário bem legal galera, tá Já, se você não é inscrito, se inscreva Aproveita que dá tempo, enquanto está contando os segundos para a magia ser plantada E esse, esse game galera A gente vai fazer uma série dele porque Esse game, ele tem muita coisa pra se fazer o jogo Que fofo Acham que pode dispersar minha magia negra? Brinque de herói o quanto quiser Mas esse reino é meu agora Apareceu a Malévola já Dispersando a maldição, tá galera A gente, quanto mais da maldição eliminarmos, mais forte ficaremos Toca aqui Tá galera, olha, essa área eles não podiam pisar agora Eles já podem E chegou o amigo deles lá Ei, este parece um lugar bom para relaxar Especialmente agora que as coisas estão mais calmas E sem as crianças, finalmente temos silêncio Silêncio, acho que dá para chamar de casa por um tempo Tá, ele não gosta muito de barulho esse cara A gente está lá no Mickey Então ele está conversando com Mickey e falando que esse é um bom lugar Ei, olá Bafo Veio curtir o game? É Bafo gente, o nome do rato Hehe, pois é Eu vou curtir o reino sim Tá galera, ele está indo para lá Agora eu estou aqui E alguém vai dizer algo para o Mickey Muito bem Agora esta parte do reino está livre daquela maldição Deplorável Infelizmente também está livre de risos e alegrias Precisamos resolver isso É hora de começar a reconstruir para que nossos amigos possam voltar Vamos começar com a Funwell Tudo bem, vamos lá fazer a roda gigante Tá, vamos lá Deixa eu ver Construindo Toque e segure Tá Depois toque e arraste para mover Para confirmar, comprar o preço Tá Ir, vamos construir a roda gigante Um réu Custa 200 Nossa galera, estou gastando bastante Imagina Tá 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 Ok, pode ser aqui Eu tenho umas joias poderosas Poderia usá-las para acelerar esta magia Galera, são 37 segundos Nossa, custou uma joia Terminar agora por uma joia Só continuo com as 17 Tá Tá bom galera Que bom reconstruir a roda gigante Trouxe alguns amigos de volta ao reino Nossa Excelente, o reino já aparece bem melhor Tata, eles construíram E trouxeram amigos novos Rei, eu disse que gostava desse lugar Sem a bagunça, tire isso tudo O Bafo falou lá Que ele ficou brabo porque ele queria silêncio Bafo de onça Precisamos trabalhar juntos Para trazer alegria ao reino A única alegria que me interessa É a minha, pode se livrar de todo o resto Tá, vamos ver aqui Bafo de onça Por que está assustando Alguns dos nossos amigos Ah, chegou gente nova lá Agora que eu vi Eles estão se divertindo Diversão significa gritos, risos e barulhos Isso não é arruinando minha paz É tranquilidade Não vou aguentar isso Deixe isso comigo Sigo Pateta Vou ter uma bela e pacífica conversa com o Bafo Olha galera Vocês viram que estava sem ninguém aquela hora Mas agora tem um menininho aqui Bem ali a gente percebe que tem um menininho Ir, vamos ir então Conversar com o Bafo de onça Vamos tentar convencê-lo Para desbloquear Complete mais missões do Pateta Pronto, conversei com ele E ele me derrubou Acho que a conversa nossa Boa tentativa Baixinha Na próxima vez não vou ser tão amigável Se você está sendo amigável Odiaria ter ver sendo malvado Haha, fique por perto e verá muito mais Espero que o Bafo não cause mais confusão Toca aqui Tá, vamos ver O que a gente tem que fazer Cadê? Aqui ó Tinha opções Tá, eu vou ver o Mickey aí primeiro Nossa Pateta Para resolvermos nossos problemas Precisaremos de um lugar para planejar É em um lugar para descansar e beber chocolate quente Haha, seria legal se fosse em um lugar só Com certeza, se chama Lar Construa a casa do Mickey Vamos lá Nossa Que caro Só do Mickey que está barato, gente O resto é tudo diamante Não, eu não quero ela aqui Aqui perto não Vai para lá Para lá, para lá Para lá, para cá, para cá Só pode nessa área, galera Mas eu vou virar ela de lado Aqui não está ótimo Porque esse cara está em cima dela Está ótimo Ela é grátis A construção da casa do Pronto Agora temos um lugar para pensar e relaxar Cara, tenho que conseguir um desses lugares Toca aqui Tá, está mostrando algum lugar Muito suado aqui Preciso ajudar o Mickey Posso começar a mostrar minhas habilidades com ferramentas Afinal de contas, ainda não há o faz-tudo oficial do reino Tá bom, galera A gente só tem mais algumas missões, né Aqui, por enquanto Então, vou deixar essas missões para o próximo vídeo E se inscrevam e deixem Se inscrevam e deixem o like E tchau